Possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br O Cicobi Unimares Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, baixas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais. Sicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças pra escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha. Por um planeta melhor, pra você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace. De olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Santos FM. Agora 8 da manhã, 33 minutos. Bom dia pra você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 8 da manhã, 33 minutos. Bom dia pra você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos. Em toda a Baixada Santista e pelos quatro cantos do planeta via internet. No santosfm.com.br e também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store. Começando a edição desta terça-feira, 13 de outubro de 2020. Edição de número 1173 do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde. Em bocnews.com no canal de áudio que fica no site do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da nossa região. Curta também as nossas postagens em facebook.com.br entrelinhas no rádio. Lembrando que pela nossa fanpage você pode assistir ao programa com imagem. Nossa live já está no ar. Curta, compartilhe, mande sua participação. Lembrando que assim que o programa termina, a live fica a salva. Se você não assistiu ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, estamos ao vivo pela fanpage da Santos FM e o link compartilhado mais tarde também pelo Boqueirão News em sua página no Facebook, também no YouTube. A equipe do Boqueirão News sempre atenta, o Boqueirão News que é parceiro aqui do Entre Linhas. O programa desta terça-feira, pós-feriado, um dia de sol, nós estamos aqui hoje isolados no estúdio, hoje estou sozinho por aqui, amanhã já teremos a participação de convidados em loco. Mas tenho aqui bastante conteúdo para apresentar aos senhores nesta terça-feira em que as atividades estão sendo retomadas. Vamos trazer importantes informações a respeito da Covid-19, tem o noticiário do esporte. Hoje a gente vai ter o Anderson Firmino, hoje é terça, ontem não teve programa, então tem bastante coisa para o Anderson atualizar. Tem, inclusive, jogo da seleção brasileira, que vai ser difícil do pessoal assistir, a Rede Globo não vai passar o jogo. Enfim, o Tony vai trazer notícias da Fórmula 1, que teve um momento importante no final de semana e, claro, outros conteúdos importantes que a gente vai trazer aqui para o nosso ouvinte dos 92.5 da Santos FM. 8h36, está virando aqui agora o nosso digital. Antes de mais nada, prestar serviço aqui para quem nos acompanha, para você que está saindo de casa para trabalhar ou se está a caminho. Neste instante, na travessia de balsa entre Santos e Guarujá, segundo as informações oficiais da Dersa, temos sete embarcações operando, tempo de espera de 15 minutos do lado de Santos, 15 minutos do lado do Guarujá, portanto, situação tranquila e normal. Da mesma forma, na travessia Santos Vicente de Carvalho, três embarcações operando, tempo de espera de 12 minutos em ambos os lados, e a travessia Bertioga-Guarujá, outra travessia importante aqui para a região, tem uma balsa operando com tempo de espera na casa dos 30 minutos. Há informações do Sistema Anchieta Imigrantes, divulgação aqui da Ecovias via Twitter, lentidão na Serra da Imigrantes, no sentido São Paulo, do quilômetro 5,6 ao 4,6, por excesso de veículos, tráfego normal nos demais trechos do Sistema Anchieta Imigrantes, caminhões que forem seguir em direção à capital, devem acessar a Serra da Via Anchieta, a visibilidade é boa, operação em vigor neste instante é normal, 5 por 5. Aliás, acabou de entrar aqui uma atualização, atualizando os pontos de lentidão no Sistema Anchieta Imigrantes, rodovia dos imigrantes do quilômetro 56 ao 46 e do 16 ao 14, Via Anchieta do 11 ao 10, todos no sentido São Paulo e ocorrendo aí, portanto, por excesso de veículos. Portanto, você que vai a São Paulo, tanto pela Anchieta quanto pela Imigrantes, encontra pontos de lentidão. Em relação ao clima para esta terça-feira, aliás, surpreendentemente, derrubou as previsões meteorológicas que só davam conta de que teríamos sol na segunda-feira, não, tivemos o domingo também, o sábado, a segunda-feira, um clima bastante agradável aí para quem pôde descansar e para os turistas que vieram para a Baixada Santista. Neste instante, aqui no bairro da Aparecida, em Santos, temos 23 graus, a temperatura deve chegar à casa dos 26 entre meio-dia e uma hora da tarde, possibilidade de chuva ao longo de todo o dia na casa de 1%. O tempo deve ficar um pouco encoberto nesta quarta-feira, segundo a previsão, com possibilidade de chuva na quinta. Então, quem puder aproveitar o dia de hoje, segundo a previsão do tempo, aproveite o dia de hoje porque deveremos ter uma mudança nos próximos dias, a não ser aí que as previsões sejam novamente desmentidas. E isso não é muito difícil de acontecer, não. Temos as previsões do tempo, as projeções, mas vira e mexe acontece alguma coisa diferente. Se é para o tempo ficar melhor, as pessoas acabam comemorando e aproveitando. Muito bem. 8h38min, antes de iniciar a apresentação dos nossos conteúdos aqui, ontem à noite saiu um boletim da Prefeitura de Santos com os números da Covid na cidade, que tem 20.584 casos confirmados, 252 casos suspeitos, 95 pessoas internadas, 37 em UTI, 17.240 recuperados, sendo 1.124 após internação, 645 óbitos confirmados, 18 em investigação, foram aplicados 76.163 testes rápidos, 35.023 testes do tipo PCR. Diz aqui a nota da Prefeitura, nesta segunda-feira havia 155 pessoas com sintomas da Covid internadas na rede hospitalar de Santos, de acordo com os dados informados pelos hospitais públicos e privados. destes, 95 eram moradores da cidade, 61,3%, e 60 de outros municípios, 38,7%. Total de 66 pacientes estão nos leitos de UTI voltados aos casos mais graves, 37 de Santos, 29 de outros municípios. A taxa de ocupação geral dos 603 leitos disponíveis para a Covid está em 26%. Entre os 245 leitos de UTI, a taxa de ocupação é de 27%. Na rede privada, a taxa é de 40%. No SUS, 18%. Há uma atualização aqui que diz o seguinte, devido à conclusão da manutenção da rede de fibra ótica do Data Center da Prefeitura, a Sessão de Vigilância Epidemiológica conseguiu inserir, nesta segunda-feira, sete notificações de casos da Covid em seu sistema informatizado, totalizando 20.584 casos da doença entre os munícipes desde o início da pandemia. A atualização completa das notificações, casos, óbitos, testes e recuperados está prevista para ocorrer na tarde desta terça-feira. A plataforma Monitoramento Santos Covid-19 está novamente disponível e os dados podem ser consultados pelos interessados no endereço eletrônico santos.sp.gov.br barra saúde barra dados coronavírus. Porque, vendo as divulgações dos sites de notícia ontem, alguns fizeram uma atualização dando conta de que não havia os números da Prefeitura de Santos, porém, esses dados chegaram depois. Está aí dada, portanto, a explicação em relação aos casos da Covid-19. Que nos últimos dias, em termos nacionais, houve uma divulgação de uma queda no número de mortes, da média móvel de mortes, algo que não acontecia já há alguns meses, baixando da faixa dos 600 mortos por dia. Enfim, é uma boa notícia. Parece que a nossa curva começa a descer nacionalmente, não é algo pontual de alguns estados, de algumas cidades. Parece que já temos uma queda, uma diminuição geral no país do número de casos, graças a todos os esforços que foram feitos em relação a distanciamento social, uso da máscara, limpeza constante das mãos, a higiene das mãos, né? Tanto é que, como eu já disse aqui no programa, se eu não estiver equivocado, que o vírus da influência não circulou pelo hemisfério sul este ano. A explicação é simples, porque ele não encontrou hospedeiros, as pessoas estavam protegidas, né? Tentando se proteger da Covid-19 e indiretamente se protegeram também contra outras doenças. O Ministério da Saúde, na sua atualização de ontem, né? Trouxe 201 novos óbitos registrados em 24 horas. Se a gente contar e lembrar que teve dia que bateu em 1.500, 1.400 mortos, claro, são 201 vidas, a gente lamenta profundamente. Mas a queda nos números é algo a ser encarado de uma forma positiva, obviamente, né? O país soma agora 150.689 mortes pela doença, número acumulado de infectados. Chega a 5.103.408, portanto, aí os números nacionais da Covid-19. 8h43, daqui a pouco tem os conteúdos aqui do programa. Tony Vasconcelos, o Anderson Firmino, tem também o André Azenha. Mas ao longo deste período em que eu estive aqui isolado no estúdio, né? Em que não havia participação dos convidados, eu trazia muitos conteúdos do portal Casa do Saber, que está no YouTube, é um canal que tem 1.250.000 inscritos, tem conteúdos dos mais variados e com reflexões das mais importantes. E eu gostei muito aqui das vezes em que apresentei o médico neurologista Fabiano Moulin. E ele tem aqui um depoimento muito importante, que é como as redes sociais criam nossas bolhas. E eu já falei isso aqui no programa algumas vezes. A gente precisa entender muitas vezes que a vida real, a opinião da população em determinados assuntos, ela não é muitas vezes igual àquela registrada na nossa timeline de Facebook ou de Twitter. Porque ali você meio que escolhe as pessoas que você... Meio que escolhe? Não, você escolhe as pessoas que você quer ouvir, quer compartilhar alguma coisa. E elas, de certa forma, criam ali um ambiente que vai muito ao encontro daquilo que você quer ouvir, né? E se cria basicamente uma realidade paralela virtual, é a tal da chamada bolha, né? E aí você acha que aquilo que está na tua linha do tempo, na rede social, é a verdade absoluta. E nem sempre é assim. Eu vejo isso muito pelo canal do YouTube que eu tenho, né? Onde as opiniões, se eu fizer uma enquete no YouTube e fizer uma enquete no Twitter, elas vão dar resultados absolutamente diferentes. Então é bom que a gente reflita sobre este tema e é por isso que eu trago hoje, mais uma vez aqui, este conteúdo da Casa do Saber com o médico neurologista Fabiano Moulin falando sobre como as redes sociais criam as nossas bolhas. Vamos acompanhar. O ser humano é um bicho estranho. Nós chegamos à Lua e ao mesmo tempo questionamos o formato da Terra. Nós criamos vacinas e salvamos milhões de vidas. Para décadas depois, ignorando todo o sofrimento que elas nos libertaram, questionar sua eficácia e inclusive relacionar com alguns efeitos colaterais que sabemos que não são verdadeiros. Somos realmente racionais? Aristóteles aqui dava a dica. Podemos ser. Nós tomamos por certo que a razão é um instrumento de adquirir mais conhecimento para que nós possamos tomar decisões melhores. No entanto, a filosofia há milênios e a ciência no último século mostra que a razão é sistematicamente falha, o que torna a razão, portanto, duplamente enigmática. Ela é encarada por alguns como um atributo quase divino e nos diferencia dos animais e que nos permite, como uma navalha, cortar a realidade em busca da verdade. E, por outro lado, falhas sistemáticas evidenciadas tanto pela filosofia quanto pela ciência. Esse paradoxo tem uma explicação fascinante. O nosso crânio delimita o nosso cérebro, mas não delimita a expansão da nossa mente. A nossa mente inclui o nosso corpo, a nossa mente inclui o nosso ambiente natural e também inclui o nosso ambiente social. E é aqui que a razão entra. A razão entra como um instrumento social para que eu possa justificar as minhas ações, para que eu possa questionar as suas ideias e ações e tentar convencê-lo daquilo que eu acredito. A razão, portanto, tem uma dupla função. Convencê-lo do que eu acredito, justificar as minhas ações e questionar as suas. E a razão, portanto, é intrinsecamente social e não obrigatoriamente científica e intelectual. A razão é um dos vários instrumentos que permitem a nossa interação rica e versátil tipicamente humana. O problema disso, a dificuldade disso, é que num mundo hiperconectado e dinâmico como o nosso, toda essa nuance social da razão aparece. E dois pontos são essenciais para a gente entender esse momento em que a gente vive do ponto de vista de polarização, do ponto de vista de dificuldades de diálogo. O primeiro ponto que faz parte do funcionamento cerebral e que impacta a razão é que nós somos ignorantes da nossa ignorância. Nós confundimos familiaridade com conhecimento. Você usa o vaso sanitário todo dia. Se eu te perguntar como é que ele funciona, duvido que você vai fazer. Vai saber. Você usa o celular todo dia. Se eu te perguntar como é que o celular funciona, como é que o Wi-Fi funciona, eu duvido que você vai saber me explicar. Nós superestimamos o quanto sabemos. Nós toleramos a complexidade do mundo por falhar em reconhecê-la. A complexidade do mundo nos obrigaria a ter uma maneira de vivenciar o mundo de forma muito mais humilde, de forma muito mais equilibrada. E, no entanto, nós superestimamos essa capacidade que nós temos e superestimamos a nossa confiança cognitiva. Da mesma maneira que eu superestimo o que eu sei do meu ambiente, como o vaso, como o celular, eu também superestimo o que acontece ao meu redor. O nosso cérebro tem muita dificuldade em diferenciar o meu conhecimento do conhecimento que me cerca. E quanto mais facilidade eu tenho de acesso ao conhecimento, maior o meu auto-engano e maior a minha confiança de que eu realmente sou um experto. E adivinha quem faz isso muito bem ampliando essa ilusão? A própria internet. Nós temos evidência científica hoje que as pessoas, quando olham na internet para qualquer coisa, qualquer busca, saem dessa busca muito mais confiantes na sua competência, na sua certeza desse mundo complexo. O segundo ponto importante, além da ignorância, da ignorância, ou, como é chamado na ciência, do efeito Dunning-Kruger, é que nós não temos nem competência e nem tempo para checar todos os fatos que nos cercam. Então, muito das nossas verdades são construções do nosso contexto, da sociedade que a gente está imerso. E muito da segurança, portanto, dessas certezas, dessas minhas ideias, dessa minha identidade, desses meus ideais, não vem propriamente de um filtro racional da realidade, mas da intuição e da emoção de uma vida inteira imerso nesse conhecimento e nesse contexto. Não é à toa que o principal critério para o cérebro do quanto o fato é relevante é o quanto ele me faz bem, o quanto ele é coerente. O cérebro não está intrinsecamente procurando a verdade. O que o cérebro procura é coerência. O que o cérebro procura é uma linearidade daquilo que eu acredito que o mundo faz. Nós confundimos a intensidade da nossa crença com a veracidade, com a verdade da afirmação que eu estou fazendo. O fato de você acreditar muito em uma coisa não tem nada a ver com ela ser verdadeira, mas nós não fazemos espontaneamente essa distinção. Para piorar, as nossas crenças, construídas por esse contexto e pela sociedade imersa, defendidas aí pela intuição e pela emoção, não são peças isoladas de um quebra-cabeça, mas são interligadas. E, portanto, quando a gente discute uma ideia, se o contexto foi inadequado, ao chacoalhar uma ideia, eu chacoalho uma rede inteira que questiona o meu povo, que questiona as minhas ligações sociais, que questiona o meu prédio de identidade. E aí, naturalmente, o que a gente acaba tendo de retorno ao fazer esse diálogo e ao questionar dessa maneira, nada mais é do que a impossibilidade de um diálogo com a impossibilidade de ajustes de opinião, especialmente quando o assunto é moral, quando o assunto envolve a minha identidade e, portanto, política e religião. Nessa hora, a razão não é um juiz imparcial que, olhando os fatos, tenta chegar na melhor conclusão. Nessa hora, a razão é advogado. Já sabendo do veredito, busca argumentos para justificar aquilo que tão intensamente eu acredito. Nesse papel de advogado e não juiz, a relação que eu tenho com outro proponente de outra ideia não é de respeito, não é de dignidade, mas é ou de pena, pela sua ignorância, coitado, não sabe o que está falando, ou raiva, por que esse cara insiste em falar besteira. Isso, num ambiente social diverso, com diálogo, acaba sendo equilibrado. O problema é que hoje nós vivemos numa bolha ainda mais ampliada, numa casa de espelhos ainda mais ampliada, chamada mídias sociais, redes sociais. Ela amplia essa percepção que eu tenho, porque eu seleciono as comunidades e pessoas que falam como eu falo e pensam como eu penso, ignoro todos os outros. Ela amplia essa confiança, ela aumenta o reforço social, ela aumenta a minha capacidade ou incapacidade de perceber as falhas do meu pensamento, o que amplifica esse jogo de certo e errado, de bons e maus. O que a gente chama de maniqueísmo ampliado, ou, na teoria dos jogos, de jogo de soma zero. O diálogo deixa de ser algo em prol do progresso e do crescimento e vira algo que eu tenho que lacrar, que eu tenho que ganhar discussão, que eu tenho que te humilhar, mostrando o quão ruim, o quão idiota é a sua ideia. Isso fica ainda pior quando a gente elege símbolos dessa lealdade cultural. Nós temos agora o exemplo da cloroquina, nós temos o aquecimento global. Quando nós politizamos fatos do mundo, nós impossibilitamos o cérebro de construir uma conclusão que seja imparcial. Nós naturalmente já nos inclinamos afetivamente, intuitivamente e socialmente para reforçar a nossa coerência. E nesse momento, dessa maneira, nesse contexto, nós acabamos instabilizando o próprio contexto que forjou a razão. E colocamos a nossa própria sociedade, a nossa própria democracia em risco. Apesar desse cenário desolador, felizmente nós temos algumas saídas e nós temos um contexto onde a razão pode manifestar-se da melhor maneira no sentido do progresso e da verdade. E aqui eu vou falar de algumas dicas que funcionam para qualquer diálogo difícil, político, religioso, desde que de verdade nós tenhamos uma bela intenção por trás. O primeiro ponto que funciona para derrubar uma das barreiras do diálogo adequado é sincronizar o afeto e sincronizar o contexto. Sempre que você for dialogar sobre um contexto difícil político, estabeleça de antemão objetivos em comum. Então se a gente vai discutir, por exemplo, coroquina, vacinas, aquecimento global ou qualquer assunto que infelizmente hoje tenha sido politizado, é muito importante que você estabeleça o porquê que você está tendo essa conversa. Eu não estou conversando aqui para ganhar a discussão. Eu estou conversando aqui em prol do Brasil. Em prol da saúde do seu filho porque você não quer vacinar. Em prol da saúde da minha família. Em prol da sobrevivência da democracia, por exemplo. Uma vez que há um acordo desse objetivo em comum, é muito mais fácil a gente sincronizar esses afetos, inclusive voltar quando o assunto pegar fogo para esse objetivo em comum, porque isso facilita e mostra o porquê da conversa. O segundo ponto, que é mais amplo, é que nós precisamos de um sistema educacional, de um sistema político, de um sistema de mídias, sejam virtuais, televisão, que reconheçam a importância da ignorância, do dizer eu não sei e tudo bem, de reconhecer a crítica como uma ferramenta social de crescimento e não simplesmente de apontar o erro independente das consequências. Nós precisamos lembrar da importância da diversidade, da diversidade de opiniões, da diversidade de ideias, dentro de um ambiente onde elas possam ser discutidas. Não existem ideias nesse momento sagradas. Todas merecem um escrutínio social e racional, desde que, de novo, o ambiente dessa discussão seja esse ambiente saudável do reconhecimento da ignorância. Nós precisamos presumir que o outro tem algo a nos ensinar. Nós precisamos presumir que, de novo, eu tolero a complexidade do mundo pela dificuldade em reconhecê-lo. E, portanto, eu posso, sim, aprender um pouco sempre. Abra a sua cabeça, mas não ao ponto do cérebro cair. De forma um pouquinho mais científica, a gente pode usar aqui a ideia da Carol Dweck. Nós precisamos equilibrar a mentalidade fixa, eu sou assim, o mundo é assim, com a mentalidade de crescimento. Eu posso crescer, eu posso aprender. O mundo pode melhorar. Esse equilíbrio é essencial para um ambiente social que constrói o melhor da razão. E, por último, uma vez que você consegue um ambiente em que reconhece o não sei, que valoriza a diversidade, que valoriza o feedback, que tem objetivos em comum em prol de algo maior do que nós mesmos, uma das melhores maneiras para que a gente possa mostrar o quão não sabemos do mundo é pedir explicações causais, causa e consequência. Se você está discutindo aborto, tenta me explicar o porquê a proibição do aborto. Então, desde a lei até a maternidade aqui do lado, sua vizinha, como é que você acha que a proibição ou a legalização vai repercutir de forma direta naquilo que você está discutindo? E se você for uma pessoa saudável, você vai perceber que você não sabe todas as etapas de uma lei até a maternidade do lado da sua casa. E isso, de novo, num contexto adequado, pode abrir, pode criar um gap saudável para o aprendizado. O aprendizado no ambiente benevolente de progresso, ele vem da percepção do gap, do não sei, o que é que está acontecendo. Eu achava que tinha uma linha coerente do mundo e percebi que não tem. E isso é a possibilidade dessa organização, dessa nova maneira de nós lidarmos com a razão em sociedade. Cuidar da razão, portanto, e do seu contexto, não é apenas vencer argumentos nas mídias sociais e lacrar no Twitter. é literalmente respeitar o potencial individual do nosso grupo e da nossa espécie. Fora do contexto de diálogo, de criticismo e de mentalidade de crescimento, não há nenhuma garantia de que a razão vai privilegiar o bem comum. Pelo contrário, como nós estamos vendo, a polarização acaba vindo. O desafio que nós temos, portanto, é projetar um ambiente na qual a razão possa sobrepor, possa prevalecer sobre a insensatez, para que ela possa cumprir essa função primordial, que é em momentos de incerteza e de crise como atual, nos unir e nos fazer crescer. Aí, portanto, 8h59, a palavra do médico neurologista Fabiano Molim, já há outras oportunidades, ele participou aqui do Entre Linhas, com a reprodução do conteúdo do portal Casa do Saber, repito, com o tema desta vez, como as redes sociais criam nossas bolhas. É um exercício bastante difícil, esse que o doutor Fabiano propõe, de se despir de certas verdades, de certos conhecimentos, para tentar, muitas vezes, entender o contexto de algumas histórias, de alguns fatos que nos são apresentados rotineiramente. Deixa eu, antes do intervalo aqui, nove em ponto agora, mandar um abraço para quem nos acompanha, o Fernando da Silva Carvalho mandou um bom dia e uma ótima semana, é, Fernando? Estamos começando a semana oficialmente nesta terça-feira. Renato Oliveira, bom dia Alex Frutoso e a todos os ouvintes do programa Entre Linhas. Agradeço a todos aí que estão acompanhando o programa nesta terça-feira, voltando aí às atividades. Nove em ponto, repito, vamos para o intervalo bem rapidinho, voltamos, deixa eu ver aqui, bem rapidinho, mais ou menos, né? Voltamos daqui a pouco, eu não sei exatamente quanto tempo tem aqui, cinco minutos? É isso aí, daqui a cinco minutos a gente está de volta. Até já. Santos FM, apoio cultural. A adoção de medidas de distanciamento social garante o afastamento das pessoas e a redução da transmissão de uma determinada doença. Apoio cultural. Vila dos Carros, 238 Canal 3 Santos. Vila dos Carros é você caminhando, livre, para frente. Meu nome é Rogério Rocha, sou morador da Ponta da Praia há mais de 20 anos. Nos últimos anos, eu vi toda a transformação que houve aqui no bairro. Mais pessoas nas ruas, mais atrações, e isso nos dá muita satisfação em viver aqui. Quando falaram que o mercado de peixe ia mudar, eu fiquei preocupado. Hoje nós temos um mercado moderno, climatizado, com condições sanitárias adequadas, né? E ainda por cima, um restaurante de primeira ali em cima. Aquele pé atrás que a gente tinha, acabou, né? Porque hoje ele é uma realidade, é um modelo para o país. O Paulo Alexandre tem feito um grande trabalho, eu fiquei bem impressionado com tudo que ele tem feito aqui. A Ponta da Praia se transformou e eu vou fazer o mesmo em outros pontos da cidade. Vou revitalizar o centro histórico, fazer o mercado de peixe no Caruara e desenvolver o novo Quebra-Mato, um parque turístico-esportivo de primeira. Meu prefeito é Rogério Marçandoso. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, faixas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a Agência Sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br barra cope barra metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. No dia 15 Eu vou de 15 Eu sou banha Eu sou MDB No dia 15 Eu vou de 15 Eu quero Santos Mais justa pra viver No dia 15 Eu vou de 15 Eu sou banha Eu sou MDB No dia 15 Eu quero Santos Mais justa pra viver Eu sou banha Aqui Já imaginou? Acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente que é jovem colocar as ideias e a coragem pra jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020 Nunca é cedo pra fazer a diferença Justiça Eleitoral A Justiça da Democracia Sou Marco Beletti Luto pelo meio ambiente com energia limpa Juntos e conectados em uma nova direção Marco Beletti 25 525 com o Rogério Santos Prefeito Meu prefeito é Rogério Mas Santos Sou Marco Shoa Sou engenheiro com muita experiência em obras públicas e meio ambiente Saneamento básico é mais saúde para todos Marco Shoa 25 050 Rogério Santos Prefeito Meu prefeito é Rogério Mas Santos CYW 635 Santos FM 92.5 Santos FM Emissora da Associação Cidade de Santos 92.5 Santos FM 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 95 de volta com entrelinhas Confirmando 9 da manhã 5 minutos Essa trilha anuncia a nossa janela esportiva Hoje tem jogo da seleção brasileira E isso aí nosso vai ser fácil do povo assistir o jogo porque não tem mais TV aberta pelo menos não por enquanto Mas o Anderson Firmino está chegando e vai trazer todos os detalhes nesta terça-feira além de outros fatos importantes sair do mundo do esporte Tudo bem Anderson? Bom dia Bom dia Alex Bom dia ouvintes Entrelinhas Prazer em conversar com vocês mais uma vez nesta terça-feira voltando de um feriado feriado que se for possível descansar aproveitar 3 dias de tempo bom e agora a semana começando uma semana um pouquinho mais curta mas com com força total Alex o nome do Robinho já está no BID no boletim informativo diário da CBF portanto o jogador já está à disposição do clube para ser utilizado nas competições que o Santos disputa o Brasileirão Libertadores e Copa do Brasil a contratação do Robinho que vem causando controvérsia desde o seu anúncio no último sábado por conta da questão da condenação em primeira instância na Itália por estupro e há quem defenda que ele não deveria ser contratado porque arranha a imagem do clube enfim somente no desrespeito as questões em que o Santos defende a causa das mulheres contra o combate a violência contra as mulheres enfim e há quem defenda que como ele não foi o caso não transitou em julgado ainda existe a possibilidade de recursos então ele não pode ser nominado culpado e por conta disso ter condições de trabalhar livremente circular em nenhum tipo de restrição nesse sentido então a decisão ainda é bastante controvérsia que vai gerar ainda bastante polêmica bastante debate nos próximos dias essa questão da contratação do Robinho Robinho que foi o último jogador que o Santos pôde registrar nessa curta permanência nessa curta possibilidade de registro de atletas porque o Santos saiu da punição contra o Hamburgo deve estar em outra agora que diz respeito ao Soteudo e o Felipe Aguilar então o Santos trouxe o Robinho registrou o Robinho registrou o Laércio jogador do Caxias do Sul que também estava treinando na Vila Belmiro esses dois jogadores reforçam o time da Vila Belmiro vale lembrar que as dívidas com o Atipato e com o Atlético Nacional elas somam 24 milhões de reais 19 milhões pelo Soteudo e 5 milhões quanto ao Aguilar Alex o Corinthians anunciou ontem de forma oficial a contratação do Wagner Mancini como novo técnico chega com a missão complicada de tirar o Corinthians da zona de rebaixamento embora quando você tenha entrado só agora vem mostrando um desempenho que não credencia avôs maiores do campeonato brasileiro ele chega com o auxiliar Anderson Luiz da Silva e o analista de desempenho Cláudio de Andrade aos 53 anos ele tem a responsabilidade de tirar o Corinthians da zona de rebaixamento que não é tarefa fácil o contrato vale até o final de 2021 o Wagner Mancini está circulando nas redes sociais ontem um demonstrativo de que ele cinco vezes foi rebaixado e não é exatamente isso é uma fake news mas de qualquer forma fica aí o anúncio do Corinthians trazendo o Wagner Mancini que está fazendo um bom trabalho junto ao Atlético Goianiense que é o adversário do Santos nessa quarta-feira pelo Brasileirão por sinal vamos falar aqui da rodada do Brasileirão desse meio de semana Palmeiras abre a rodada às seis da tarde contra o Coritiba no Allianz Parque nessa quarta-feira a rodada continua às sete e quinze com o Grêmio Botafogo em Porto Alegre o jogo do Santos às oito e meia na Vila Belmiro jogo com Pay Per View jogo com o Premier às nove e meia temos a Tético Mineiro e Fluminense no Mineirão temos Esporte Recife e Inter na Ilha do Retiro e Atlético Paranaense e Corinthians na Arena da Baixada a rodada continua na quinta-feira com Flamengo e Bragantino às oito da noite no Maracanã e na sexta temos Goiás e Bahia lá na Serrinha lá em Goiânia tem dois jogos que estão para serem remarcados dessa rodada que ainda não tem uma data certa que é Vasco e Fortaleza em São Januário e Ceará e São Paulo o jogo marcado para o Castelão Alex temos rodada das eliminatórias da Copa 12-22 no Brasil que ganhou na última sexta-feira da Bolívia 5x0 na estreia o jogo lá em Itaquera agora o Corinthians a seleção joga no Peru nessa terça-feira à noite o jogo a partir das nove da noite no Estádio Nacional de Lima o jogo só vai ter não tem transmissão pela TV a transmissão é apenas pelo AI Plus que é o serviço de televisão paga da Turner do Esporte Interativo eles compram os direitos dessas duas rodadas eliminatórias então quem quiser assistir o jogo no Brasil a opção é o o AI Plus que é o serviço de TV paga tipo um pay-per-view da Turner paga a assinatura lá e pode assistir online o Brasil deve jogar com Everton Danilo Marquinhos Thiago Silva Renan Lodi Casemiro e Douglas Luiz Everton Cebolinha ou Richardson ou até o mesmo Rodrigo Rodrigo Góes que entrou bem no jogo ganhou fez gol e tudo Felipe Coutinho e Neymar com Roberto Firmino mais à frente então esse é o time que o Tite deve levar a campo hoje à noite contra a seleção peruana tem outros quatro jogos para as eliminatórias Bolívia e Argentina Equador e Uruguai Venezuela e Paraguai Chile e Colômbia para fechar Alex meu comentário é um levantamento aqui da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional mostra o tamanho do rombo dos clubes da Série A e ali se inclui o Cruzeiro nessa conta ao todo os clubes devem 2 bilhões e 800 milhões de reais ao governo federal os valores são referentes aos débitos tributários e previdenciários imposto de renda CSLL que é a contribuição social sobre o lucro líquido PIS COFINS FGTS e INSS quer dizer não dá para fazer futebol com tamanho tamanha dívida não dá para fazer nada de aproveitável com uma dívida desse tamanho é isso Alex um abraço a você um abraço a todos uma boa terça-feira uma boa semana e até a próxima tchau tchau obrigado Anderson pelas informações daqui a pouco tem o Tony Vasconcelos com as notícias da velocidade até porque o Anderson me informou aqui nos bastidores também para lembrar que nesse final de semana tivemos mais uma vitória do Rafael Nadal conquistando mais um título de Grand Slam se tornando um dos maiores da história já era antes mas reforçando confirmando tivemos o título dos Los Angeles Lakers contra o Miami Heat na NBA a final que marcou o quarto título do Lebron James por três franquias diferentes então foram personagens aí veteranos digamos assim que foram enaltecidos pela imprensa esportiva o Lebron James o Rafael Nadal e também o Lewis Hamilton que o Tony Vasconcelos vai trazer aqui uma atualização para a gente a respeito da Fórmula 1 sobre essa história do Robinho eu não haveria de me furtar a falar sobre o tema como não o fiz no canal 10 como acabei me manifestando não deixei de me manifestar porque a gente ouviu aí o médico neurologista o Fabiano Moulin falando a respeito da lacração que existe hoje em dia na internet e esse é um tema muito delicado para se tratar como uma discussão de botiquim que alguém tem que ganhar a discussão o Santos Futebol Clube ele precisou e precisa analisar prós e contras o ônus e o bônus o acréscimo técnico que o Robinho pode trazer dentro de campo e a questão da imagem do clube perante parte da torcida houve uma parte da torcida especialmente uma ala feminina mais engajada que ficou muito revoltada com a contratação do Robinho pessoas até que disseram olha se tivesse como a coisa está em processo de ainda recurso que se esperasse a finalização do processo para que ele fosse contratado o clube não avaliou desta forma acha que como ele está respondendo ainda não há problema algum porém a gente sabe a quantidade de situações que podem ser discutidas em cima da vinda de um jogador como o Robinho na circunstância em que ele se encontra quando eu gravei o vídeo eu tentei separar bem a parte técnica que eu acho que ele tem condição ainda de agregar o time do Santos a qualquer time da parte institucional e da discussão policial que existe em cima do caso e deixei claro a situação em si me incomoda ao ponto de tratar o Robinho neste momento daqui pra frente apenas como uma questão técnica não dá pra fazer oba-oba não dá pra fazer festa como alguns estão fazendo e tratar o assunto de uma acusação de estupro como um mimimi como algo que está sendo insuflado pela imprensa e coisa e tal então não acho que é pra tratar com festa eu acho que tem que tratar quando o aspecto esportivo é evidenciado trata-se como a parte técnica e a justiça vai dizer a advogada do Robinho fez lá uma ampla defesa dele obviamente diz que não o defenderia se não tivesse certeza absoluta da inocência diz que a justiça italiana não tem provas a discussão hoje é valeria a pena trazer um jogador que está nesta condição agora deveria se esperar quanto tempo vai demorar o processo pra acontecer então assim é preciso que se respeite as opiniões e os pontos de vista diferentes nesta história a única coisa que eu acho é que jornalista não pode deixar o lado influenciador digital se sobrepor ao lado jornalista o jornalista ele não pode na rede social falar uma coisa e no ar outra ou muitas vezes piorar ainda o que fala no ar até porque eu tenho dito agora que as pessoas começaram a falar sobre a história relembrar a história da escola de base porque se no final das contas ficar provado que o Robinho é inocente ou que não há provas que o que o que o que o culpabilizem pelo fato em si aliás como está acontecendo um processo semelhante contra o Cristiano Ronaldo o que vão fazer os colegas de imprensa que usaram termos como estuprador e criminoso né a vida das pessoas daquela daquele episódio da escola de base a vida dos envolvidos elas foram absolutamente destruídas o repórter responsável pela matéria ficou na geladeira durante uns dois três anos e hoje ele continua fazendo as suas reportagens ele voltou de esperar a poeira baixar ele continua fazendo as suas reportagens então enquanto a discussão ela é dentro do âmbito da torcida e de alguns influenciadores digitais que não são jornalistas tudo bem o jornalista ser extremo nessa história não cabe ele tem que buscar um papel de imparcialidade não dá pra jornalista ficar fazendo festa em relação a contratação do Robinho pra ganhar clique pra jogar pra torcida literalmente e não dá pro jornalista chamar o cara que está em processo de investigação condenado em primeira instância porém com outros recursos que podem vir à frente escrever claramente que o sujeito é um estuprador ou que ele é um criminoso como alguns colegas fizeram eu pergunto se ele for condenado depois mais à frente ok pra esses que o fizeram tudo bem vai ficar ruim pra quem defendeu abertamente e festivamente né por um lado fica ruim agora por outro lado se ele for inocentado como esses colegas vão se comportar né de que forma eles vão se comportar aliás uma pergunta que vai mais longe porque eu conheço alguns destes né se fossem outros lugares se fossem com relação a outros jogadores será que o tratamento seria o mesmo será que fosse o Gabigol no Flamengo hoje se tivesse sido o Marcos o goleiro do Palmeiras ou o Rogério Sene goleiro do São Paulo o tratamento seria o mesmo né enfim é apenas uma reflexão que eu estou propondo aqui sobre o caso apenas uma reflexão que eu estou propondo sobre o caso porque o torcedor as pessoas que tem influência nas redes sociais elas podem ter o tipo de comportamento que elas bem entenderem o jornalista formado com diploma não pode ser extremista para um lado nem para o outro ele tem que tratar o assunto com equilíbrio porque é um assunto muito delicado com isenção olhando todos os lados da vítima de quem está da suposta vítima do suposto criminoso né enquanto o processo não anda a gente tem que tomar cuidado com o que fala eu sei que tem muita gente que não concorda com o que eu estou dizendo né mas enfim acho que com alguns anos de janela desde 1993 eu acho que eu posso fazer essa reflexão sem problema algum 9 e 19 Tony Vasconcelos vem chegando para falar da Fórmula 1 aqui no Entre Linhas bom dia Tony bom dia Alex bom dia aos amigos ligados neste Entre Linhas depois do final de semana mais o feriado né Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças agora começa a semana terça-feira um grande abraço a todos e vamos em frente com muito cuidado muita proteção que a pandemia não acabou como pensam e divulgam alguns e não caia nessa Alex grande prêmio Eiffel na Alemanha que realmente foi uma corrida muito interessante num circuito diferente um circuito que desde 2013 não abrigava a Fórmula 1 por isso eu digo diferente porque todos ficaram bastante complicados com o acerto dos pneus e com o acerto aerodinâmico teve muita coisa a ser mexida já que na sexta-feira nem treinos tivemos eu falei aqui no Entre Linhas na sexta depois do primeiro treino que o treino foi cancelado esperávamos lá o segundo treino e aí não teve o segundo treino também porque a neblina não deixou mas depois o fim de semana foi muito proveitoso para as equipes e o Lewis Hamilton venceu igualou o Michael Schumacher 91 vitórias na Fórmula 1 é o grande nome da história e o Lewis Hamilton não tenha dúvida eu coloco aí como um dos principais é claro ao lado do Senna do Schumacher do Prost do Juan Manuel Fangio que eu acho que foi um piloto absolutamente fantástico apesar que a gente só vê correr nos vídeos da internet e ler os livros mas sabe que foi verdade não precisa ficar imaginando então tantos pilotos que foram espetaculares os brasileiros menos o Emerson o Piquet eu já falei aquele que está em todas as listas o Senna pilotos fantásticos e o Hamilton está entre eles e para muitos é o melhor da história 91 vitórias Lewis Hamilton foi o recorde de número de vitórias totais que mais durou na Fórmula 1 o Schumacher conquistou esse recorde e aí 14 anos depois o Hamilton quebrou esse recorde que o Schumacher quando bateu o Prost que tinha 51 vitórias o Schumacher colocou 40 vitórias a mais depois o Vettel também acabou batendo o Alan Prost etc então esse momento é um momento importante o Hamilton ganhou do filho do Schumacher do Mick Schumacher que é o grande nome também para ser campeão da Fórmula 2 este ano lidera o campeonato ele não testou lá pela Alfa Romeo na sexta porque era o primeiro treino e como eu disse lá em Nürburgring na Alemanha o treino foi cancelado então ele estava agendado para treinar deve treinar aí quem sabe na sexta não nessa semana na outra quando começa o fim de semana para o grande prêmio de Portugal lá no Algarve agora o Hamilton merece realmente todas as honras porque ele é um piloto fantástico ganhou o capacete do Mick do Michael Schumacher o filho levou um exemplar do capacete que ele levou para o pódio o Hamilton levou ficou muito emocionado os italianos eu vi muito na imprensa italiana e nas entrelinhas e aqui e nas redes sociais melhor dizendo os italianos que são absolutamente fissurados pelo Schumacher com razão cinco títulos pela Ferrari maior piloto da história da Ferrari e eles ficaram meio indignados com esse negócio dele levar o capacete tinha pessoal lá falando parece que é como levar a cabeça do oponente quando matavam o cara na época dos gladiadores eu credo não é possível isso né isso é um negócio bem absurdo mas rodou essa história na Itália os caras já não gostam do Hamilton ainda ficaram revoltados com ele que ele levou o capacete do Schumacher para o pódio ele levou para homenagear o Michael Schumacher que aliás como todo mundo me pergunta e ninguém sabe responder por esse mundo como é que está o Schumacher ninguém sabe ele melhorar melhorou da condição dele mas ainda tem uma condição muito que o limita demais para caminhar enfim para falar e ele não quer aparecer em público não o Michael Schumacher então o Hamilton venceu esta prova brilhantemente depois da quebra do Valtero e Bottas fazia mais de um ano que não quebrava um motor de Mercedes quebrou a parte elétrica e o Bottas ficou a pé depois de ter feito uma pole espetacular lá nas montanhas Eiffel e foi realmente espetacular a pole mas na corrida não deu em nada o Verstappen ficou em segundo e o Daniel Ricardo em terceiro o Ricardo marcando o primeiro pódio da Renault depois do retorno da Renault a Fórmula 1 nos últimos anos os últimos cinco anos e a Renault os últimos sete anos na verdade e a Renault estão retornando e esse pódio que surgiu aí como nome Renault realmente como equipe com o nome Renault que nos anos 70 fez grande sucesso quando trouxe o motor turbo para a Fórmula 1 etc depois foi campeão com o Alonso o motor foi campeão várias vezes com várias equipes e agora sem dúvida nenhuma o Ricardo mostrando a força ele o Daniel Ricardo que vai para a McLaren que terá o motor Mercedes no ano que vem isso foi o que aconteceu na Fórmula 1 e continuamos aguardando mais uma semana semana que vem na verdade começa o grande prêmio de Portugal no Algarve no circuito de Portimão que será uma corrida bonita é um circuito fantástico a Fórmula 1 testou lá há uma década quer dizer que o Hamilton conhece o circuito o Vettel também já andou por lá mas foram testes muito rápidos então esse conhecimento do circuito é quase nulo na verdade vai todo mundo também para um circuito que esse então ninguém conhece mesmo teremos não nesse próximo final de semana mas no outro o grande prêmio de Portugal retornando aí e com relação ao grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 é importante frisar que a Arábia Saudita está se colocando como candidata à vaga da possibilidade não acontecer o grande prêmio Brasil de Fórmula 1 que é muito grande Interlago sem contrato renovado não temos o circuito do Rio que não sai do papel fora a confusão burocrática financeira que já gerou esse circuito provável no Rio de Janeiro lá em Deodoro e a Arábia Saudita lá em novembro quer fazer uma corrida uma corrida na Arábia Saudita em novembro não é tão quente assim ali naquela região que é quente quase o ano inteiro mas em novembro dá uma quebradinha e eles querem fazer a corrida em Jeddah num circuito que já está pronto o negócio é para entrar de sola na Fórmula 1 e lembrando que a Aranco também conhecida como Saudi Arabia Oil Company ela é a grande patrocinadora da Fórmula 1 em 2020 os árabes estão mandando e mandando muito então os árabes querem entrar com a Arábia Saudita no lugar do GP do Brasil antes do GP de Abu Dhabi para o ano que vem e o calendário ainda não está é claro com pandemia tudo não está nem confirmado mas vamos aguardar isso aí qual será o destino do grande prêmio Brasil de Fórmula 1 e se a Arábia Saudita entrará no calendário tá certo Alex grande abraço a você grande abraço ao ouvinte ligado no Entre Linhas grande semana e até mais tchau obrigado Tony pelas informações aqui no Entre Linhas 9h27 deixa eu agradecer a Nilker Castro que também mandou bom dia pra gente acompanhando o programa desta terça-feira o tempo está correndo mas ainda temos o André Azenha pra trazer aqui as notícias do mundo da cultura do entretenimento bom dia André bom dia Alex amigos ouvintes do programa Entre Linhas aqui é o André Azenha de volta Alex eu terminei a segunda temporada de The Boys no Amazon Prime Video são oito episódios e é uma série baseada em histórias em quadrinhos para adultos uma história que faz uma metáfora do universo dos super-heróis mas desconstrói e mostra o que aconteceria se um grupo de super-poderosos resolvesse agir de forma inconsequente eles atuando para uma empresa atrás de toda uma hipocrisia de todo um sistema de marketing como se fossem heróis de verdade mas ao mesmo tempo ultrapassando a linha Ateno e cometendo inclusive assassinatos agindo conforme o bel prazer e o ego desses personagens tem o Homelander que seria o Superman tem a Queen Maive a Rainha Maive que seria Mulher Maravilha o Black Noir que seria o Batman então a gente tem ali são sete heróis super-poderosos que seriam cada um fazendo alusão a um membro da Liga da Justiça basicamente os personagens da DC Comics os quadrinhos tem bastante sexo violência a série até atenua um pouco mas mesmo assim tem bastante gore bastante sangue bastante cenas chocantes tem a questão da sexualidade também mas não chega a ser nada explícito mas está tudo ali e fez muito sucesso na Amazon a primeira temporada e a segunda investe mais ainda em cenas sanguinolentas picantes e agora com uma nova personagem se juntando essa equipe de pseudo-heróis ela que tem um passado nebuloso e que acaba virando uma parceira do Homelander na liderança desse grupo e aí tem as contradições tem a equipe de seres humanos do Billy Bruto que é o Carl Urban tentando enfim se vingar acabar com essa empresa a Volt e é uma série bem divertida para quem curte esse universo porque é uma atiração de sarro com o universo dos super-heróis tem boas sacadas o elenco é interessante e vale a pena quem curte esse universo talvez quem não curta vai estranhar um pouco nessa temporada ainda incluem a questão do nazismo a questão do 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 fascismo de você pregar um patriotismo chulo né e indo contra imigrantes enfim sendo que os Estados Unidos são um país formam um país de imigrantes né de pessoas que chegaram lá e ocuparam aquele espaço assim como o Brasil né não são os nativos que comandam o país então é também uma coisa muito hipócrita de quem fala em nação soberana sangue puro etc essas vasneiras inteiras todas ditas por radicais e intolerantes de plantão né então tem um tem um pouco desse olhar crítico que deixa de ser também uma né um reflexo do tempo né com o Trump na presidência querendo fazer muro pra não deixar mexicanos entrarem etc eu gostei dessa segunda temporada né e a gente fica agora ficou o gancho pra terceira e o Prime tem caprichado aí né os cinemas voltaram né Alex queria aproveitar aqui pra falar do retorno né são vários filmes em cartaz aí eu já comentei isso um pouco no fim da semana passada aqui em Santos o CineRoxy tá funcionando em São Vicente também na quinta-feira de retorno no Roxy do Brisa Mar foi um cinema com a melhor média de público do país né dos cinemas que estão em funcionamento o Roxy 5 de Santos ficou em terceiro lugar Santos tem essa tradição né as pessoas estavam sentindo falta do cinema e tem todos os protocolos o grande retorno do público tem sido esse cuidado dos funcionários né com os protocolos os cuidados de higiene distanciamento então eu acho que perto dos bares restaurantes e academias com o povo aglomerado nas praias né sem máscara acho que o cinema pelo menos os protocolos que passar dos relatórios tem um risco menor é lógico que é preciso ter cuidado né ter atenção tem filmes como Magnatas do Crime com Matthew McConaughey do Guy Ritchie tem o Scooby-Doo é a versão mais recente né do personagem e nessa quinta-feira vai entrar um festival do Christopher Nolan alguns filmes do Nolan em cartaz meio que sendo aperitivo pro Tenet que é o mais novo filme dele que já foi lançado no exterior e vai chegar ao Brasil no fim do mês né a gente torce pra que os cinemas possam seguir né porque particularmente é um lugar que eu gosto muito de ir de frequentar né minha vida basicamente profissional né tem a ver com cinema mas lógico tendo o cuidado necessário então a gente sempre pede lembra desde março fazia sempre aquele pedido né pras pessoas usarem máscara se tiver o face shield né aquela proteção de acrílico o material certo eu não sei mas que protege o rosto usem também lavem as mãos sempre andem com com o álcool em gel se possível né no bolo na bolsa enfim pra diminuir essa curva a gente superar esse momento tão complicado né queria aproveitar Alex reforçar né o Santos Film Fest já acabou a gente tá bem feliz com a repercussão pessoas enviando e-mails pros veículos de imprensa elogiando o festival os bate-papos continuam disponíveis lá né quem não assistiu os bate-papos de atuação a palestra do Valdemar Lopes sobre a história da retomada do cinema brasileiro podem acessar youtube.com barra Santos Film Fest facebook.com barra Santos Film Fest tá tudo lá é são momentos de aprendizado enriquecedores né enfim e acho que é uma parte do legado que a gente tenta deixar aí de informação de formação também né e essa semana eu retorno com as lives do Histórias do Cinema tá amanhã eu retorno pra divulgar aí eu vou conversar com o pessoal do filme Selvagem que ganhou prêmio no festival pro diretor com os atores é um filme de ficção mas que fala sobre as ocupações estudantis nas escolas públicas né os protestos de 2015 um filme bem interessante foi um filme com o maior número de acessos no festival na videocamp né fez muito sucesso aí e vou falar com eles e também vou isso é provavelmente no sábado e aí pro começo da semana que vem eu vou bater um papo com o Valdemar Lopes sobre os 85 anos da atriz cantora escritora a Julie Andrews né que é a atriz preferida do Valdemar a gente já fez até exposição com o acervo dele sobre a Julie Andrews né e é uma das grandes atrizes da história do cinema do teatro premiadíssima aí da televisão também e aí eu volto pra divulgar direitinho os dias e horários dessas lives tá bom Alex se cuidem pessoal quem puder ainda ficar mais tempo em casa se quiser sair pegar um cineminha vá com todos os cuidados use máscara evite aproximação siga os protocolos do cinema né se quiser se precisa sair pra fazer uma compra e tal sempre com distanciamento máscara álcool em gel na bolsa no bolso pra gente se cuidar e superar esse momento tá bom gente um abraço valeu obrigado André pela participação pelas informações 9h36 temos que fechar esta edição do Entre Linhas que teve bastante conteúdo nesta terça-feira tá certo repito 9h36 fechamos assim esta edição do Entre Linhas que você ouve em reprise logo mais a partir das duas da tarde em bocnews.com o canal de áudio do Boqueirão News um dos importantes jornais aqui da nossa região curta também as nossas postagens em facebook.com barra entrelinhas no rádio lembrando que assim que o programa terminar a nossa live fica salva e se você quiser pode assistir mais tarde na nossa fanpage também pela fanpage da santosfm facebook.com barra santosfm uma última informação eu já tinha separado aqui mas tinha esquecido o Flávio Egas Amoreira mandou aqui começa hoje a semana Gilberto Mendes abraço segunda semana cultural Gilberto Mendes para reverenciar a vida a obra e a memória do maestro compositor dos grandes nomes da música contemporânea do Brasil a cidade de Santos contará com a segunda semana cultural Gilberto Mendes de 13 a 19 de outubro tá certo revolucionário de primeiro nível Mendes criou o novo o inusitado o surpreendente expandindo os horizontes da música contemporânea tá certo com diversas atividades online com músicos e compositores do Brasil Estados Unidos França neste evento procure aí na internet nas redes sociais segunda semana cultural Gilberto Mendes para você poder acompanhar também mais esta iniciativa importante aqui da cultura da cidade de Santos tá certo último recado dado eu digo que por aqui a informação não para daqui a pouco 10 da manhã tem edição do Santos News com a Ruth Guzmão que volta com uma nova edição às 11h ao meio dia chega por aqui nos 92.5h meu amigo Zé Ritorquato com o Zé R News até a 1h da tarde o Entre Linhas volta nesta quarta-feira a partir das 8h30 da manhã grande abraço a todos até lá tchau pessoal você ouviu Entre Linhas apoio Cicobi Animais Metropolitana há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro Santos FM da FM da FM o Cicobi Animais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional mas com grandes vantagens baixas muito mais atrativas prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados além disso o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas para saber mais sobre nosso trabalho procure a agência sede em Santos na rua Doutor Carvalho de Mendonça 187 no bairro da Encruzilhada estamos também em São Vicente Cubatão Praia Grande Guarujá Peruíbe além da capital Grande São Paulo e ABC ou acesse o site cicobiunimais.com.br barra copi barra metropolitana e as nossas redes sociais Cicobi Unimais Metropolitana há mais de 26 anos cuidando o bem de você e do seu dinheiro somos feitos de valores a dor não é anônima possui rosto identidade e uma história de vida o sofrimento é individual mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa uma sociedade mais fraterna depende de todos nós o CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia acolhendo sem julgamentos ligue 188 ou acesse cvv.org.br Santos FM Música